O vento nos castigava. Nós já havíamos pedalado mais de 1.200 km desde o início da costa do Pacífico e estávamos chegando a uma pequena cidadezinha chamada Youngstown, para você ter uma ideia, a cidade devia ser tão grande que quando nós estávamos nos aproximando, nos deparamos com uma placa onde dizia Youngstown, população crescendo, aquilo me deixou assim, falei uau, que que é isso minha gente? Pouco mais a frente nós entramos à esquerda na única rua que por sinal não era tão longa, paramos em um hotel para poder obter informações. Decidimos pedir um burger que por acaso estava uma delícia. Por indicação do atendente fomos até o final da rua e armamos acampamento em uma área designada para visitantes. Por volta das 6 horas eu diria, nós já estávamos preparados para cair na estrada. Estava muito frio, ainda escuro e poucos quilômetros à frente enquanto pedalávamos do nosso lado direito um grupo de cavalos começaram a galopar nos acompanhando. foi uma coisa mais linda que eu pudesse ver assim pela manhã. Praticamente ao nosso lado por alguns minutos, como se fosse um bom dia de esperança de uma cidade fantasma. mas a alegria durou um pouco. Na marca dos 50 quilômetros, eu diria, o sol já estava alto e nós já estávamos brigando contra os ventos fortes das pradarias canadenses. O tempo que nós estávamos programando para essa viagem, por indicações de outros ciclistas, todos recomendavam começar na costa do Pacífico ao invés do Atlântico. Isto para poder tirar vantagem dos ventos predominantes. Mas, aparentemente, naquela área, o globo deveria estar rodando ao contrário, porque todos os dias o vento nos castigava e era 60 km por hora, às vezes até mais. Música 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 Já havíamos pedalado mais de 100 km, nós ouvimos alguém buzinando atrás da gente. e eu acenando, estava atrás e geralmente as pessoas passavam, via que a gente estava pedalando em uma expedição, porque carregávamos as bandeiras, o meu amigo em particular, Maciel, toda a província que nós passávamos, ele conseguia arrumar uma bandeira e pendurava lá na bicicleta dele. Até que ele passou, encostou na nossa frente e aí nós paramos. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo, não? Tem uns cinco tornados em formações nessa área, está todo mundo evacuando a cidade. Eu falei, sério? Eu falei, é, você não está vendo? E do nosso lado esquerdo, a gente podia ver o céu assim, se florecendo, o vento já estava soprando muito forte. Eles falaram, olha, melhor vocês irem o mais rápido possível para a próxima cidade, que aqui é campo aberto, área aberta, assim, se passar o torneio por aqui vai levar vocês pelos aros. Pô, aquilo deixou a gente assustado, né? Nós olhamos pelo GPS, ainda faltava 29 quilômetros até o local. Então nós já tínhamos pedalado 130 quilômetros, basicamente. As pernas já estavam todas doendo, pedalando, pedalando, pedalando. E olhando para o lado esquerdo, o céu escurecendo e o vento soprando. Tínhamos a avistar a distância, tipo um posto de gasolina. E eu falei, ó, graças a Deus, né? Tudo fechado, não tinha ninguém. Eu falei, caramba, meu. Entramos à direita, na única rua, né, sentido centro da cidade. E tinha uma delegacia, o Police Station. Vimos que tinha lá um oficial lá dentro. Aí entramos, explicamos para ele o que nós estávamos fazendo e tal. Ele falou, nossa, rapaz, vocês tiveram muita sorte. Cidade não tem ninguém, mano, para onde vocês vão? Aí eu falei, pô, e agora? A gente vai precisar arrumar uma abriga, algum lugar para ficar. E ele falou assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui dentro da delegacia. Aí ele apontou, assim, eu podia ver a distância, assim, coisa de uns 6 metros, que havia uma pequena cela. A única coisa que eu vi foi aquele colchãozinho com lençol branquinho, em travesseiro, dentro da cadeia, assim, dentro da cela. Ele falou, se vocês quiserem, vocês podem passar a noite aqui, só que como porém, eu tenho que fechar, que eu estou indo embora. E aguardar até o próximo oficial, que entra amanhã cedo, eles abrem a cela e vocês vão embora. Nós estávamos dormindo no chão, né, acampando por dias, dias, dias. As costas já estavam doendo, já estávamos precisando mesmo de uma cama mais confortável. Aí eu olhei para o meu amigo Baciel, e aí Baciel? Ele falou, não, nem pensar, você é doido, mas eu não. Não, 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 vamos sair e a gente pôr outro lugar. A vontade de cair naquela cama foi muito. Por indicação do oficial, falou, tem uma área de campos mais à frente, de repente vocês conseguem um abrigo lá, um lugar mais seguro para poderem passar a noite. E o vento, rapaz, à noite a gente só ouvia aquele... Eu falei, misericórdia, a barraca ficava de um lado e do outro, e a gente ficou mesmo atrás de uma parede, assim. E mesmo assim, parece que o vento ali fazia aquele redemoinho, e parecia que, pelo amor de Deus, ia levantar a gente pelos olhos. Pela manhã, quando a gente acorda, nós havíamos deixado fogão, panela, tudo em cima da mesa de piquenique. Quando a gente vai ver, não tinha nada em cima das mesas, o vento tinha levado tudo embora, porque nós saímos procurando. Algumas coisas nós resgatamos, mas outras ficou perdido. E como em todo o próximo dia, o sol volta a brilhar, e o vento a soplar, e a gente caiu na estrada, e continuamos o viagem. Mas foi tenso, foi muito tenso. Esse dia foi, foi assim, um dos dias que ficou marcado na nossa vida. O dia que nós corremos de um torneio. Mas é isso. E o pedal continua. Obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Deixa teu joinha, considere se inscrevendo no canal, vai ajudar bastante, para que eu possa levar esses conteúdos e outros mais, a mais pessoas. Bons treinos, e vou deixar aqui em cima o link do primeiro episódio do pedal cruzando o Canadá de costa a costa. Vale a pena assistir. Peace out.